E aí, quer dizer que o seu Ivo W58 chegou e você não sabe como usá-lo? Ou você está pensando em comprar e quer saber tudo sobre ele? Nesse vídeo eu vou mostrar tudo sobre o processo de configuração e conexão desse smartwatch aí com o seu smartphone e mostrar tudo que você precisa saber sobre o seu app de conexão, que é o M-Active Pro. E se você quer saber coisas ligadas à duração de bateria, se ele é à prova d'água, se realmente vale a pena comprar, saiba que eu já fiz aí um vídeo específico para isso. É um review completo, onde eu conto tudo que você precisa saber sobre ele. Eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição, então você pode assistir depois. E para quem decidiu e está afim de comprar esse relógio, também deixei links confiáveis na descrição desse vídeo. E é claro, antes de entrarmos nesse passo a passo, não esquece, deixa o like e se inscreve aí no canal para retribuir essa ajuda aí que eu estou te dando. E sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Então vamos lá galera, a primeira coisa a se fazer é baixar aqui o aplicativo de conexão. O nome dele é M-Active Pro. Basta procurar aí na sua loja de apps ou você também pode ler o QR Code que vem aqui na trás da caixa. Vocês podem ler esse QR Code e esse mesmo QR Code também é encontrado aqui no seu manual. Pronto, aqui está. Basta você ler esse QR Code, mas sinceramente eu acho mais fácil buscar aí pelo nome na Play Store. Aí você deixa aqui o aplicativo instalando, vem até aqui e ativa o Bluetooth e localização aí do seu smartphone. Agora sim, após fazer esse processo, você pode entrar aqui no aplicativo. Lembrando que também é interessante que você dê uma carga completa assim que seu SmartWall chegar, para que ele consiga fazer todo esse processo aí de conexão. Entrando aqui no app, você vai descer e apertar aqui em Agree. E aqui você vai conceder todas as permissões que o aplicativo te pedir. Permitir, permitir aqui novamente e pronto. Aqui você tem a opção de criar a sua conta ou de fazer aí o seu login. Você pode fazer a inscrição apertando aqui inscreva-se agora ou também fazer aí o seu login com a sua conta Google, por exemplo. Caso você já tenha uma conta, basta colocar aqui o seu e-mail e sua senha. E se você não quiser perder tempo fazendo esse processo, você pode apertar aqui em aterragem turística. Mas saiba que se você fizer isso, os seus dados não ficarão salvos. Então pode sim ser interessante para você criar a sua conta. Aqui você vai colocar o seu gênero, então no meu caso está ali macho. Aqui você vai colocar o apelido, altura, seu peso e data de nascimento. Aí é só apertar aqui em Salve. Você vai cair direto aqui nessa tela, então você deve apertar aqui em Entrar. Você vai procurar por M-Activ Pro e ativar aqui esta opção e depois apertar em Permitir. Agora você já pode voltar para o app. Aqui você vai apertar em Ligar. E basicamente aqui nessa tela inicial, você tem todos os dados ligados à sua saúde. Coisas como aí seus exercícios, montamento do sono, calorias que você gastou. E registro aí quanto aos seus batimentos cardíacos, oxigenação no sangue e tudo mais. Mas é claro que você só consegue ver essas informações após estar aí conectado e usando o seu smartwatch. Aqui em Esportes você pode começar uma nova atividade. Aqui em Minha você vai ter aí os dados relacionados à sua conta. E você também pode definir aqui algumas metas e ver outras informações. Mas o importante mesmo está aqui na aba Equipamento. Você vai apertar aqui em Ligar agora e vamos ao processo aí da primeira conexão. Você vai conceder aqui esta permissão, esta outra também e tudo que o aplicativo aqui pedir. Ele já encontrou o smartwatch, o nome estará ali como Watch 8. Basta você apertar aqui em cima e pronto, a primeira conexão já foi um sucesso. Mas lembre-se né que temos duas conexões para fazer aqui com esse smartwatch. Vejam só que automaticamente o meu smartphone já pediu para eu fazer essa conexão automaticamente. Então se aparecer isso aqui para você, basta apertar aqui em Parear. Mas caso não apareça, fique tranquilo e veja aí como você pode fazer isso manualmente. Você vai vir até aqui nas definições do seu bluetooth, descer até aqui em dispositivos disponíveis e procurar pelo nome Watch Call. Caso não apareça para você, pode ser que o seu smartwatch esteja com esta opção desativada. Você vai arrastar de cima para baixo e ativar aqui esta opção. Quando ele fica azulzinho é porque esta opção está ativada. Aí basta apertar aqui em Watch Call e confirmar aqui o pareamento. Pronto, já estamos aí conectados. E agora vai uma dica de ouro para você que tem um smartphone Android assim como eu. No iPhone infelizmente não tem como você aplicar essa dica. E com certeza ela já vale aí o seu like. Você vai apertar aqui na engrenagem e vai desativar esta opção de áudio. Dessa forma você continua conseguindo fazer ligações aqui do seu smartwatch. Mas os sons aí que você reproduzir no seu celular sairão no seu celular. Coisas como um vídeo no YouTube, um áudio no WhatsApp, tudo isso você consegue escutar diretamente pelo celular. Caso você deixe esta opção ligada, qualquer som que você reproduzir aqui no seu celular sairá no seu smartwatch. O que acaba sendo meio chato. Então recomendo que você desative esta opção. E agora vamos voltar aqui para o aplicativo. Porque ainda temos várias configurações super importantes que você precisa fazer para ter aí um bom funcionamento do seu smartwatch. Vamos lá. Primeira opção aqui para encontrar o relógio, muito simples. Ele começa a vibrar e na verdade a tocar para que você possa aí encontrá-lo. E voltando aqui, ele para aí de tocar. Aqui em notificação de informação é onde você vai habilitar as notificações das suas redes sociais. Eu gosto de habilitar também a notificação de chamadas. Você vai permitir aqui, permitir novamente. E também as notificações de SMS que você também tem que permitir. E aí você vai escolher aqui qualquer app que seja instalado no seu smartphone. Que você queira que seja notificado aqui no seu smartwatch. Por exemplo, irei colocar aqui YouTube Music e também o YouTube. Já que as redes sociais principais já estão aqui marcadas. Como Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram. Mas como eu falei, você pode habilitar aqui de qualquer aplicação. Aqui em câmera Bluetooth, uma opção aí muito legal. Você consegue controlar a câmera aqui do seu smartphone diretamente aqui pelo seu smartwatch. Basta dar um toque aqui na tela e uma foto já é disparada aí no seu smartphone. Vamos voltar. Aqui em gerenciamento de discagem é por onde você pode baixar novas watch faces. Demora mesmo um pouquinho para carregar essa tela, tá galera? É normal aí. Mesmo que a sua internet seja boa. Por algum motivo, essa página demora bastante para carregar. Mas aqui você tem mais de 500 opções de watch faces para instalar aqui no seu smartwatch. Algumas são pagas, custam aí 99 centos de dólar. E assim, ninguém vai pagar por uma watch face. Então você pode instalar essas gratuitas que vem aqui com o nome instalar. E fique tranquilo porque a grande maioria são gratuitas. E tem watch faces aqui bem bonitas que você pode instalar. Se você gostou de alguma watch face, é muito simples. Basta apertar em cima dela e instalar. E para quem gosta de colocar uma foto da sua galeria como watch face, também é bem simples. Basta vir até aqui em meu mostrador do relógio. Apertar aqui nesta opção. E aí você vem até aqui em selecione a imagem. Aí você escolhe a foto que você quer abrir da sua galeria. E você ainda consegue configurar coisas como a localização do tempo. Se você quer deixar o horário na parte de cima, na parte de baixo. Ou se você quer deixar aí sem hora. Irei colocar aqui na parte de baixo, por exemplo. E você também pode definir a cor da fonte aí desse horário. Você pode deixar ali branco, vermelho, amarelo. Enfim, a cor que você quiser. E aí basta fazer a instalação dessa watch face. Uma opção aí muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu mesmo já tenho aqui instalado uma foto personalizada. Aqui está. Coloquei aquele bonequinho do Subway Surfers aí. Só para mostrar para vocês que esse processo é realmente possível. As pessoas geralmente gostam muito aqui desta opção. Vamos voltar. Aqui em meu cartão você pode configurar um QR Code de uma rede social sua. Como WhatsApp ou Instagram. Assim esse QR Code vai ficar disponível aqui no seu smartwatch. E uma outra pessoa pode apontar a câmera do celular dela para o seu smartwatch. Ler esse QR Code e cair diretamente na sua rede social. Então se você quiser criar um QR Code do seu WhatsApp, por exemplo. Basta vir até aqui. Apertar no mais. E adicionar esse QR Code. E pronto. Ele já irá aparecer aí no seu smartwatch. O mesmo funciona aqui para essa outra opção de meu código de pagamento. Você pode criar aí um código para o seu PayPal, por exemplo. Esse QR Code aparece aqui no seu smartwatch. A pessoa aponta o celular dela e já te faz um pagamento. Tornando esse processo muito mais fácil. Aqui temos a opção de levante a mão para iluminar a tela. Recomendo que você deixe ativado. Assim sempre que você levantar o pulso. A tela do relógio acende aqui automaticamente. Depois temos o lembrete de beber água. Você pode habilitar. Temos aqui a frequência do lembrete. E também o intervalo de tempo do lembrete. Então esta função aqui como padrão funciona das 8h30 da manhã às 18h30 da tarde. Mas você pode alterar caso seja do seu gosto. E depois de mudar aqui. Basta apertar lá em cima em certo. Assim você salva a sua modificação. Aqui em lembrete sedentário. A mesma coisa. Temos aqui um lembrete para o smartwatch te avisar. Se você ficar muito tempo sentado aí sem fazer nada. Basta ativar a opção. Aqui temos a frequência desse lembrete. E também o intervalo que esta função irá funcionar. Depois apertou lá em certo. Pronto. Já está salvo e configurado. Impulso do clima. Basta você ativar aqui. Configuração de alarme. Você define os alarmes diretamente aqui pelo aplicativo. Basta apertar aqui em mais. Definir aqui a hora. E os dias da semana que você quer que esse alarme se repita. E aí é só salvar lá em cima. Montanamento da frequência cardíaca. Você pode vir até aqui. E habilitar o montanamento automático 24 horas por dia. Mas esta é uma função que acaba gastando muita bateria aqui do seu smartwatch. Então você tem que ver se faz ou não sentido para você deixar habilitado. No meu caso eu prefiro desligar. Contatos frequentes. Você pode adicionar os contatos aí que você mais usa. Para ter um acesso mais rápido deles aí no seu smartwatch. Basta apertar no mais lá em cima. E colocar aí os contatos que você quiser. E por último aqui em atualização de farmer. Uma opção muito interessante. Assim que seu relógio chegar. É interessante que você aperte aqui. E veja se tem alguma atualização disponível. No meu caso eu já estou aqui com a última versão. E para encerrar a conexão entre o seu celular e o seu smartwatch. Basta apertar aqui em desatar. E beleza Gustavo deu tudo certo aqui com a conexão do meu smartwatch. Então retribui aí. Deixa o like e se inscreve aqui no canal. E se você teve qualquer dúvida ou problema. É só deixar aí seu comentário. Que no que eu puder ajudar estarei à disposição. Não se esqueça também que eu já fiz aí o review completo desse smartwatch. Contando tudo aí que você precisa saber sobre ele. Duração de bateria. Se é a prova d'água. Qualidade de construção. Design. Se vale a pena comprar. Se não vale. Enfim. O vídeo está realmente muito completo. O link está nos cards e também na descrição. Para quem quiser comprar. Também tem links confiáveis. E com melhores preços. Aí na descrição desse vídeo. E é basicamente isso. Não vou mais tomar seu tempo. Eu já vou indo por aqui. Te espero nos próximos vídeos. Valeu galera. E fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma